A estrutura do programa achei bem organizada, bem didático o treinamento, acredito que vai estar alcançando o meu objetivo. O treinamento oferece uma equipe de apoio bem bacana, pessoas te orientando, te ajudando, achei bem interessante. O objetivo é aprender essa metodologia para que eu utilize no meu dia a dia pessoal e também profissional. Achei um profissional extraordinário, com uma didática muito boa e um conhecimento maravilhoso do tema coaching. A Slack é uma empresa séria, organizada, com uma estrutura muito boa. Vou levar deste treinamento o conhecimento que está agregando muito para mim e uma possibilidade de uma nova carreira.